Olá pessoal, aqui a Zezinho do Grigo, gravando mais um vídeo de pesquisa de preço aqui na Feira do Gato do Gui Fazendo a abertura do vídeo aí, aí pessoal, vamos lá, mais um vídeo aí, eu vou começar aí Pessoal, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe com os amigos, viu? Pra me ajudar aí Quanto é a pedida nos dois boinhos, patrão? 3,5 mil 3,5 mil Tá bom, viu? O preço tá bom mesmo 3,5 mil 2 boinhos Pra fazer uma boiada Quanto é esse bezerrinho? 1,600 1,600 Pessoal, a feira hoje tá um pouco vaga, muito bicho pequeno O pessoal tá dando uma segurada no bicho, ó, pra todo lado que você roda aqui, você só vê bicho pequeno Os grandes o pessoal tá escondendo Quanto aparelhinho, patrão? Rapaz, o cabelo com a queima do gato ao carro No ferro Deixa eu vou ser só segurando Vai, 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 vai 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 Olha Olha, torim bom Quanto torim, patrão? 2,800 2.800, um tourinho bom de raça aqui, ó. Aqui fica um boião, viu? 2.800, a raça ele tem. 2.000 anelorinhos. Quantos 2.000 anelorinhos? 5.500, pessoal, pediram nos 2.000 anelorinhos aqui, ó. Certo, tá a primeira. Boa primeira aqui, senhor anelorinho, viu? Aí, papo, obrigado, boa feira, né? Quanto esses dois, patrão? 5.300 aqui, ó. 5.300. 5.300, a feira tá um pouquinho vaga hoje, pessoal. Muito bicho pequeno. O pessoal deram uma segurada no gado. Bezerro bom aí. Quanto tá pedindo nesse bezerro? 2.400. 2.400. Bezerro bom primeiro, pessoal. Anelorinho, primo, quanto? 5.500 anelorinho. Quanto, né, bora? Comprou agora, vai levar. Isso aí, é bom primeiro, precisa do rapaz aqui. E o boinho, quanto é o boinho? 2.300. 2.300 aí, a pedida do boinho. A feira tá dando bicho pequeno, não tá? Isso aí, patrão. Valeu, boa feira, viu? Obrigado. Olha o holandês aqui. Quanto holandês, hein? 1.800. 1.800 aqui, pessoal. Pedido no holandês. É isso aí, pessoal. Hoje eu vim um pouquinho tarde também, eu nem vim ainda. Eu digo, vou deixar o pessoal na mão não, vou lá. Quando foi na festa, quase me ensinei o dia na festa. Aí me ensinei daquele jeito hoje. Não foi ressaca de bebida, mas é ressaca de sono. A feira aqui hoje tá com muito bicho pequeno, pessoal. Ó, o boi, ó, o boi. Cuidado no boi. O boi já deu enfregado no cabalho, o bezeiro. Quanto é a pedida na pareinha? 5. É 5 mil. 5 mil pra vender aqui a pareinha. 5 mil. Ó a vaquinha aqui, ó. Manso perdido. 6 mil aparelhinho aqui, pessoal. Toda uma cozinha só. 5 mil. 5 mil assistidores aqui, pessoal. 5 mil. Tá dando muito bicho pequeno na feira aqui de boi, pessoal. Vai com uns 3 feiras assim, já. O bicho grande que vem já vem gordo, já vem pronto pro abate. Olha, vaqueiro, comprou ou tá vendendo? Tá vendendo, meu filho. Quanto? Quanto é a pedida? 2,6 cento aí, ó. 2,6 cento a pedida aqui, pessoal. Vou brincar aí, ó. É. Tá bom, o bezerro é bom mesmo. 2,6 cento. 2,6 cento a pedida aqui, pessoal. 2,6 cento a pedida aqui, pessoal. 1,6 cento a pedida aqui, pessoal. Esse é o mais absurdo da feira, viu? Esse aqui. 1,7 cento a pedida aqui, pessoal. É isso aí, pessoal É uma encerrada boa aí de fazer Fazer uma boiada Ah, quantas parei uma por a outra, patrão Agora aí você só gosta de bicho de vuxo mesmo, viu A maiorzinha aqui, né Os dois aqui é a 5.500 Os dois aqui é a 5.500, pessoal E esses aqui é a 4.600 É mesmo, viu Agora aqui o cara faz uma boiada bonita Olha a boiada do rapaz aqui Patrão, valeu, obrigado, boa feira, viu 2.300 2.300, é um bezerrão, viu Tá bom o preço Tá bom o primeiro Quem tem raça é ele E fica um boião 2.300, pessoal Quanto é o pedido dos dois vizinhos? 7.300 7.300 aqui, me dois vizinhos Agora aí são igual, viu São igual mesmo, Gizinho Conta o dinheiro, Doutor E aí, Doutor, beleza? Primeira Primeira Beleza Quanto é os dois bezerrinhos, Delton? É quatro mil. Quatro mil, pessoal. Quatro mil. Duas novinhas. Duas novinhas. Ah, dois mil, pessoal. Aqui, ó. Uma por a outra. Só em dois mil. É isso aí, Delton. Valeu, obrigado. Boa feira, viu? Fala, fala. Quanto é os dois bezerrinhos, Delton? Uma pedida. Isso é quatro e trezentos, irmão. Quatro e trezentos. Hoje tem bicho com preço, pessoal. Vem pra feira que tem bicho com preço. É duas coisas boas aqui mesmo, viu? É isso aí, Carvalho. Obrigado, boa feira, viu? Tá bom. Quanto é a pedida nos dois? De vaquinha? Oito contos. Oito contos aqui, ó. Quatro mil aqui, pessoal. Vamos por a outra aqui, ó. Conta pro espeto, viu? Vou dar duas gordas, a primeira. É isso aí, pessoal. Hoje eu cheguei um pouquinho tarde. Ainda não ia vir, aí resolvi vir. Mas a feira hoje tá um pouquinho em vaga, como vocês estão vendo aí. A feira tá um pouquinho em vaga, muito bicho pequeno. O bicho maiorzinho que tá vindo não tá vindo pra engordar, já tá vindo gordo, tá vindo pronto. O pessoal tá dando uma seguradinha na feira. E é isso aí, viu? Olha o garrota estirado aí. O garrota tá estirado aqui. Pessoal, é isso aí. Aqui eu encerro mais um vídeo aqui, viu? Vim dar uma mostradinha na feira em respeito a vocês aí, que eu tava meio ruim de sono. A saca de sono é pior do que de cachaça. Mas, vim dar uma mostradinha na feira. Vocês estão acostumados a ver a feira aí. Então, é isso aí. Tchau, obrigado. Fica todo mundo com Deus aí, que eu fico com ele por aqui. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e dê seu like.